O que você tá fazendo aí, Sany? Você tá correndo de mim? Tô colocando seu almoço e meu almoço. Esse é o seu almoço. E esse é o meu almoço. Ou você quer esse? Não, esse é o seu. Você não quer? Tá bem amarelão mesmo, hein? O que que temos para hoje? Galinhada. Galinhada. É assim, ó. Hoje é domingão. Domingão. Olha isso que é. Hoje é domingão. Domingão. Então, esse daqui, você bota o frango para cozinhar. Isso dá uma fechadinha, tá muito claro aí. Ó, mas você tem que pegar, porque você tá contra. É? É, filha. Você tem que pegar daqui pra lá. Ó, porque você pica o frango, tempere ele bacaninha, bastante cebola, as coisinhas, e coloca pra cozinhar. Aí depois você já joga o arroz, tá entendendo? Sim. Joga o arroz e deixa cozinhar. Quer dizer, você faz dois em um rapidinho. Bom, hein? Porque hoje a gente tá trabalhando, né? Limpando a casa, arrumando as coisas. Sim. Então, não deu tempo. É, gente. De, de... Não dá tempo de fazer comida diferente, não. Gente, olha só. Glória praiana, casal praiano, o rango de domingão. Eita! Olha, gente, foi uma galinhada, ó. Galinhada. Hoje é galinhada. É pra matar a fome, só. Pra matar a fome. E tá bom, graças a Deus. Glória a Deus. Como diz a Bíblia, em tudo dá graças. De idade. Então, vai lá. Vamos ver se tá delicioso. Vou pegar... Peraí, deixa eu pegar o... Essa senhora vai aprovar. Vai aprovar. E eu não. E o meu produto todo é pra... Deixa eu ver o pezinho. Ficar em casa. Olha só. Pra ficar em casa isso, hein, gente? Pra comer a galinhada. Comer a galinhada. Maravilhoso. Vou experimentar, né? Vou pegar aqui uma... Uma batida aqui. Ah, tem batida aí? É. Ah, aquela batida de ontem? É. Mas tem elemento X aí? Agora, confundiu, porque... Diga. Eu fiz... Tenho... Eu fiz com elemento X e outra sem elemento X. Agora, eu vou ter que experimentar pra ver se tá com elemento X ou sem elemento X, né? Porque você sabe que eu não tomo elemento X. Não. Eu não. Gente, uma ótima tarde. Vamos experimentar aqui. Olha que fica bonita a cor, ó. Eita, vasqueira. É taça cheia mesmo. É taça cheia mesmo. Eu acho que não tem não, elemento X não. Tem tudo. Tem não. Não precisa colocar. Não tem elemento X não, gente. Eita, mesa, picadeira pesada, né? Jesus. Gente, uma ótima tarde. Vou tá experimentando aqui a galinhada, né? Isso. O senhor Hélio. E a dona Angélica. Desejando a vocês, gente, uma ótima tarde. Eita. Já deu uma esfriadinha. Já dá pra comer. Já, senhora. Isso. Vê se tá bom. Esse aqui é um amulinho de peixe de frango. Franguinho assim, ó. Tá um pouco sem sal. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas tá ótimo. Melhor sem sal do que muito salgado. Aí não tem como. Se colocar muito sal, meu Deus. Maravilhoso. Eita, rapaz. Ela não esquece da farinha, viu? Meu Deus do céu. Gente. Rapaz, gosto de uma farinha. Um almoço simples do domingão, né? Mas tá maravilhoso. Ó. Agora já deve ser mais de uma hora da tarde, né? Uma e meia. Tá boa a comida? Maravilhosa. Quando você casar, a esposa é sua, viu? Rapaz, eu quero mais não. Quer casar mais não? Não, Deus me livre. Eu quero mais. É uma vez só. Depois vai ficar só pulando. Como é? Pulando cerca, né? Porque aí você tá livre, não precisa pular cerca. Aí você... Ah. Mas casa de novo, não. Onde que eu vou encontrar? Uma mulher assim. Feia, igual a senhora. Em Recife. Aonde? Aonde que eu vou encontrar uma mulher feia? Recife, Pernambuco. Feia, igual a senhora. O bairro da mostardinha. Não, filha. Casou é uma vez só. Leva a mala. Você entendeu? Olha o prato do seu Elio. Olha o pratinho. Delicioso. Nossa, seu Elio, amei. Uma comidinha simples, né, seu Elio? Galinhada. Galinhada. Por isso que eu falo que você é Masterchef. Tá gostosa? Muito boa. Tem que comer pra se alimentar. E a sobremesa? Sobremesa? Tem chocolate? Chocolate? Tem não. Os mercados tá tudo fechados. Não tem onde comprar nada. A gente veio, voltamos pra cá, né? Veio do interior. Pensando que os mercados estavam abertos. Nossa, gente. Que surpresa. Não está. Porque ontem veio uma amiga, né, sua aqui em casa, né? Uhum. Vem ela, o esposo e eles têm um casal de filhos, né, crianças. Não é? Sempre com eles, de vez em quando eles vêm, aí eu compro uma caixinha de bombom, não é? Uhum. Aí ontem eles iam vir, porque foi sábado, não foi? Uhum. Mas não tinha nada aberto. Mas já comeu, filha? Não vai comer tudo? Realmente não tinha nada aberto, gente. Ah, tá. Tava nada aberto. Não tem elemento X, realmente. Essa daqui, gente, é... Como é que é? Abacaxi. Gelo. Nossa, a minha amiga, né? Ela colocou até house vermelho. Jesus. House vermelho é tipo um drink, né? E o que mais? Ela colocou abacaxi, a leite condensado, gelo, house e o elemento X, eu que coloquei. Ela não toma, tá? Ela só toma tipo uma vitamina, né? É. É uma espanhola, na verdade, só que sem álcool, né? E eu gosto de ir com elemento X. Gente, é isso daí. Almoçando, né? Uma comidinha que o seu Elen fez. Galinhada, né, seu Elen? É o ursinho do franguinho? Uhum. É o ursinho? É isso daí? Tem que comer pra encher o bucho. É? Que saco vazio no palimpé. Encher o bucho? Engoidar também? Não, também não, né? Mas as pessoas precisam se alimentar, né? Não é? O babafrango do seu Elen. Não, pode, pode, pode catar. Tô brincando, seu Elen. Aqui tá aqui, ó. É todo seu, pode comer. Não, e a cor ficou bonita, hein? É, ficou bonita. É uma comidinha simples, mas, né? Dá pra matar a fome, não dá? Maravilhoso. Não é verdade? É o almoço de Páscoa, aí. Simples. É simples, aí, ó. Todo domingo, gente, é dia de você fazer uma boa comidinha. Simples, que seja como foi aqui, né? Um franguinho. Olha o seu Elen, ó. Nossa, colocou bastante arroz aqui. Daqui a pouco eu passo pro bucho. Cadê a carne daqui? Nossa, e a carne aqui, Dona Angélica. Olha, só tem arroz aqui? Não, tem sim, Dona Angélica. Para. Para de fuçar na minha comida aí. Estou fuçando na sua comida. Nossa. Gente, é isso daí. Casal praiano, oficial. Loura praiana, oficial. E agora, o Olifaz, tá bom, gente? Só temos, aliás, e o estragão, que é a loirapraiana, tá bom? Então, arroba a loirapraiana, o estragão, verdadeiro, arroba a loirapraiana, casal praiano oficial, loirapraiana oficial, e agora o Olifaz, que é uma loira praiana, o Olifaz, tá bom, gente? O link sempre está na descrição e nos comentários dos vídeos. Que é fixado no topo, tá bom? No Olifaz, como eu falei pra vocês, o conteúdo é aonde o YouTube não aceita biquíni, micro biquíni, vestido fio dental, biquíni fio dental, roupa transparente. Então, tipo assim, eu vou fazer uma, vou fazer, é, tipo assim, uma, um desfile, né? Aí eu vou e posto lá, tá bom? Então, beijo, gente. Beijo da loirapraiana.